Comida temperada é essencial para o sucesso de um prato. Então eu vou ensinar para vocês tempero caseiro profissional de chefe, usando como base o mirepoix, que transforma todos os seus pratos. Vem comigo depois da vinheta. Mirepoix é um tipo de corte na França, mas é também a união de três alimentos perfeitos para o seu refogado. A cenoura, a cebola e o aipo. Por isso que ele é tão diferente do seu refogado da sua casa. Agora olha só, tem outra dica também muito importante. A gente não usa cheiro verde, que é super tradicional, no refogado brasileiro. Isso porque, gente, a cebolinha, a salsinha, enfim, elas tendem sempre a amargar quando elas entram em contato com a comida muito quente. Por isso, toda vez que você for usar o seu cheiro verde na sua comida, coloca na finalização para trazer aquele frescor e aquele aroma maravilhoso. Eu vou começar cortando a cenoura. Pode cortar grosseiramente e colocar direto no seu processador. Na sequência, o aipo. Sempre um talo pequeno de aipo para cada cebola que a gente usar. A cebola descascada, a gente também, ó, corta grosseiramente. E vamos ao alho. Tradicionalmente, na França, a gente não usa alho no mirepoir. Mas no Brasil não pode faltar, né, gente? Ele é importantíssimo para trazer uma certa agressividade, um sabor mais intenso, que é super característico na cozinha brasileira. Aqui eu tenho seis dentes de alho e é mais ou menos essa quantidade que a gente vai usar sempre. Claro, você pode usar o quanto você quiser na sua casa. E vamos aos temperos. Manjericão, que sim, traz uma quantidade de umami para essa receita inacreditável. Folha de louro e tomilho fresco. E claro que não pode faltar ele, o sal. Tô usando sal marinho e é uma super dica, mas você pode usar qualquer sal. E finalmente, o azeite extra virgem. Fechamos o processador. E é só processar até virar uma pasta. Essa é a textura que eu gosto. Você ainda consegue ver pedacinhos da cenoura e pedacinhos do aipo e do tempero. Não gosto quando fica parecendo uma papinha, tá? Eu gosto de alguma textura. E eu guardei o meu tempero nesse pote hermético, que é essencial para manter a validade do seu tempero, que guardado adequadamente não tem validade, gente. É isso mesmo. O azeite e o sal são os melhores conservantes que existem, totalmente natural. Então é só deixar na sua geladeira que tá tranquilo. E falando no pote, você já sabe, né? Todos os utensílios que eu usei aqui no vídeo, você encontra no link na descrição. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!